Um banco não é feito só de cálculos e números. Os projetos apoiados pelo Banrisul são a prova disso. Porque a gente sabe que é preciso multiplicar as boas iniciativas, dar crédito aos sonhos das pessoas e depositar esperança em dias melhores. Mas, investir nas artes, nos esportes, no bem-estar, rende sorrisos, oportunidades. Rende uma vida melhor para todos. Em cada apoio que o Banrisul oferece, fica a certeza de que somos muito mais do que uma instituição financeira. E de que a nossa conexão com os gaúchos não tem limites. Banrisul. Nossa conexão transforma.